Minha alma está sorrindo Minha alma está sorrindo Minha alma está sorrindo Foi nesta mesma casinha Que eu deixei mamãezinha Chorando e canto por mim Dizendo filho querido Escute o meu pedido Não vai embora daqui Enquanto mamãe chorava Em seu rosto eu olhava Vendo seus prantos cair Mesmo assim eu não liguei E mamãe ali deixei E meu caminho segui Hoje eu estou voltando E quem eu deixei chorando Agora vejo sorrir Porque mãe é sempre mãe E quer ver os seus filhinhos Sempre juntinho de ti Música Música Legenda por Sônia Ruberti